Queridos, conforme prometido, nesse vídeo nós vamos falar sobre viagens astrais. E esse assunto é a continuação do vídeo Viagens Interdimensionais e sobre as dúvidas que surgiram na nossa live, onde nós recebemos convidados especiais que contaram as suas experiências em viagens interdimensionais. Então, para ajudar a tirar as suas dúvidas e de muitas pessoas, nesse vídeo falaremos mais profundamente sobre viagens astrais. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do vídeo Viagens Interdimensionais e da live sobre as experiências. E antes da gente iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Então, eu fui mais a fundo em minhas pesquisas e encontrei o site do Instituto de Pesquisas Projeciológica e Bioenergéticas, um artigo do médico pesquisador das experiências fora do corpo, o Dr. Luiz Otávio Zahar, que é o fundador da lista Viagem Astral na Internet, onde diz o seguinte Você está deitado, profundamente relaxado. A respiração se faz de forma lenta, pausada e tranquila. Tudo está em profunda paz. Lentamente, uma sensação de entorpecimento vai tomando conta do seu corpo. E uma sensação de eletricidade se faz sentir. Um zumbido estranho começa em seus ouvidos. Uma sensação de leveza toma conta de todo o seu corpo. E, de repente, você percebe que está no alto olhando para o seu corpo adormecido. Então, você pergunta, loucura? Não. Você está fazendo uma viagem astral. A viagem astral, projeção astral ou projeção da consciência consiste na exteriorização da consciência para fora do corpo físico, ou, definindo de outra forma, sair do corpo físico, utilizando como veículo da consciência o corpo astral, perispírito ou psicossoma. Durante a noite, todos nós passamos, conscientemente ou não, por essa experiência. Dormir é necessário não somente para restaurar a vitalidade física, como também para restaurar a vitalidade do corpo astral. O sono representa a desunião dos corpos astral e físico com a finalidade de liberar o duplo ou corpo astral, de modo que ele possa coletar energia e vitalidade de fontes astrais. Todos nós, quando dormimos, deixamos os nossos casulos físicos e saímos em nossa vida. Os nossos corpos astrais. Os sinais e as sensações dessa saída do corpo você talvez já conheça. Uma sensação de entorpecimento, sensação de vibrações pelo corpo, ruídos estranhos que você escuta na hora de dormir, sensação de flutuar ou de aumento corporal. Você lembra daquela sensação de queda que lhe acordou de repente, como se você estivesse escorregando da cama? Pois é, quem ainda não teve o sonho vívido de voar? Quem de nós alguma vez já não sonhou que vinha um amigo distante e logo depois recebia notícias suas? Um telefonema ou uma carta do mesmo que coincidentemente se lembrara de nós naquela mesma ocasião? Será que você mesmo não se lembra daquela experiência aterradora em que você se sentiu paralisado e pensou que havia morrido? Pois é. E estes são apenas uns dos poucos exemplos de fenômenos que estão ligados à viagem astral. E trata-se de um fenômeno absolutamente natural que faz parte das capacidades inerentes de todo ser humano. E se você quiser, também pode aprender a fazer viagens astrais conscientes. A projeção astral recebeu ao longo da história muitos nomes, como desopramento, viagem da alma, viagem espiritual, ascensão espiritual, experiência fora do corpo, experiência extra-corporal, experiência de saída do corpo ou viagem extra-corpórea, voo xamânico, entre muitos outros. A viagem astral é conhecida desde o início da nossa história, e ela faz parte da mitologia de muitas sociedades primitivas, e relatos da mesma podem ser encontrados em todas as formações sociais. E provavelmente devido à perseguição religiosa, manteve-se oculta durante a Idade Média, sendo estudada e pesquisada em sociedades secretas. um quadro que se manteve até o século XIX. E foi só em 1905 que a divulgação das projeções conscientes de Vicente Newton na Inglaterra pôde a viagem astral vir a público e se tornar matéria de estudos por pesquisadores do mundo inteiro. E mesmo assim, ainda permanece muita ilusão a respeito do tema. Há quem pense que a capacidade de sair conscientemente do corpo seja uma capacidade restrita de seres altamente espiritualizados. Em verdade, ela é uma capacidade anímica, e todo conceito que restringe a uns poucos seres deve ser bonito. Felizmente, nos dias atuais, o estudo da projeção astral não mais se restringe a nenhuma religião ou crença. Em qualquer boa livraria, nós encontramos... Centenas de títulos dedicados ao tema. E sua discussão pública tem permitido que um número cada vez maior de pessoas desenvolva suas capacidades anímicas para realizá-la. E depois de aprendermos tudo isso, fica aqui o convite. Relaxe seu corpo. Respire profundamente por alguns minutos. Repita mentalmente para si mesmo que vai flutuar fora do corpo. E concentre-se em voltar para o seu lugar desejado. A sensação de sair do corpo e voar é uma experiência indescritível. E só quem a experimentou sabe o quão diferente é de um sonho comum. E se você ainda não assistiu ao vídeo Compreendendo Viagens Interdimensionais, aproveite e assista esta explicação. E se você gostou do vídeo e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você quiser estar na Conexão Gaia com a gente, entre em contato através do WhatsApp que consta na descrição do vídeo e que está aparecendo agora. Curta, compartilhe, gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida, de seus amados e da nossa amada Gaia. Namastê. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade. Onde a natureza é preservada em toda a sua beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Olá, queridos e queridas. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E através do chamado de Gaia, dos seguidores do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nós estamos muito, 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 muito felizes com a quantidade de pessoas que vão estar lá conosco no Despertar de Gaia em 4 de abril de 2020. E para você que ainda não se inscreveu e quer estar lá com a gente, eu tenho uma ótima notícia. Como nós já estamos com pouquíssimas vagas e nós sabemos que você quer muito, muito estar lá com a gente, excepcionalmente essa semana, nós lançamos duas campanhas especiais. E uma delas é o Bonus Weeks, onde você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo e vai fazer a sua inscrição com desconto especial em 10 vezes no cartão. Mas você precisa colocar no cupom a palavra Promo Week. E aí você vai garantir esse desconto, ok? E a segunda Promo é para quem quer fazer o pagamento à vista através de depósito identificado. E para isso você precisa preencher o cadastro da pré-inscrição, para você garantir o desconto de R$100. Então você vai aguardar que a Jéssica e a Ana Paula, elas vão entrar em contato com você diretamente para dar maiores informações, ok? O link da pré-inscrição também vai estar na descrição desse vídeo. É mole ou quer mais? Gente, eu quero muito que todos vocês estejam lá conosco. Então se você não tem cartão e precisa de ajuda, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora. Gratidão por estar junto com vocês. Beijo no coração e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto